Aconteceu o Prêmio The Best, o melhor jogador do mundo eleito pela FIFA, o Messi ganhou. Na verdade eu não sei quem ganhou, vocês já sabem, porque eu tô gravando um pouquinho antes da premiação acontecer. Eu acho que o Messi vai ganhar, tá? Mas os três representantes são excelentes, Benzema, Messi e Mbappé. O que tem a ver isso com o draft hoje? Vamos tentar pelo menos botar dois deles no time. Eu falo dois e não os três, porque eu já montei muitos drafts em busca dos três no mesmo time e não teve jeito. Gente, eu montei mais de 30 drafts, eu acho, e não consegui juntar Benzema, Mbappé e Messi. Então dois dos três já vai ser excelente pra gente. Começando com os capitães. Temos o Beckham, que é uma boa, uma boa pedida o Beckham, mas o nosso desejo aqui é o Messi, Mbappé e Benzema. Ou dois deles. A ponta direita já foi usada e não vem o Messi aqui, o que é triste. Deixa eu pegar aqui o Corona, é ele mesmo. Aqui pode aparecer o Mbappé, o Benzema não aparece porque ele tem cartinha SA. Vem até o Cristiano Ronaldo, mas não vem o Mbappé. O Mbappé, inclusive, também tem cartinha de ponta esquerda. Não, não, não é possível. Não é possível, eu só quero dois deles, gente. Só dois deles. Dois, os três e pronto. Aqui não vai aparecer nenhum deles, não tem como. Meio campo esquerdo. Mas o Benzema tem uma cartinha meio campo central e vai deixando o like pra gente ter sorte. Vitinha e o Bruno Guimarães. Vou de Vitinha. Agora, para tudo que é momento patrocinador, vocês estão ligados que Blaze é o nosso grande patrocinador. Ajuda bastante o canal. E para quem não sabe como funciona a Blaze, é uma plataforma que tem vários jogos. Aí você joga lá, mano. Você pode ganhar um dinheiro. Mas lembre-se, você também pode perder. Eu sempre falo para vocês, mano, você não vai ficar milionário. A intenção na Blaze é você se divertir, tá? E lembrando, o mais importante. É para maiores de 18 anos, tá? Diversão. Vai lá, você vai brincar um pouquinho. Você pode ganhar, você pode perder, gente. É isso, tá? Você não vai ficar milionário, não. Não é uma parada assim. Não funciona assim, não, as coisas, tá? Agora, vem comigo. Estou aqui com 6.409, por causa da jogada passada, né? Que foi a redenção, para quem não assistiu. E, cara, vamos continuar no Crash, que é o jogo do gráfico. Basicamente, a gente tem que parar aqui, ó. Antes do gráfico quebrar. Essa rodada que está rolando aí, eu não entrei. E ela está muito boa. Eu queria estar nela. Mas eu vou entrar na próxima. Como eu estou com 6.409, vou entrar com 2K. Vamos jogar alto. É aquela coisa. Eu gosto de ser cauteloso, tá? E é para brincar, gente. Para divertir. Então, assim, mesmo assim, eu gosto de ser cauteloso. Mas hoje eu botei um pouquinho alto aqui, só para ver o que vai dar. Como essa foi 4.39, se chegar no 2X, eu já paro e saio feliz. E vai chegar, hein? Vai chegar, hein? Tirei fora, tá? Olha o meu total. Foi para 8.809. Eu podia ter deixado. Eu podia ter deixado. Cara, como eu estou com muita sorte hoje, ou não, não sei ainda, na verdade. Porque eu só joguei uma, mas deu sorte demais. Eu vou fazer o seguinte. Depois dessa rodada, eu vou mais uma com 1.000. Botei 1.000 aqui, ó. Crashou em 6.92. Bora. Começando, hein? Cara, duas rodadas seguidas muito boas. E o medo de perder. Então, faz o seguinte. Como a gente foi bem na primeira, já saiu fora agora. Ganhei mais um pouquinho. 9.59. Mas, mano, está indo muito bem o gráfico. Olha aqui as últimas jogadas, gente. Como tem dado alto. 6.92, 4.39, 1.23 foi baixo. Aí, 9.87, 7.26. Crashou em 3.81. Eu vou mais uma. Mais uma, mas eu vou no modo cauteloso, tá? Modo cauteloso total. Chegou no 1.30, eu saio fora. Não, eu vou deixar até mais um pouquinho. Ih, perdi, gente. Perdi. Voltei para 859, tá vendo? Era para ter sido cauteloso, Lucas. Era só ter saído que ia dar bom demais. Foram 3 rodadas boas seguidas. Então, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Sai fora. Voltamos para 8.519. Doideira, né? Poderia ter deixado. Poderia ter deixado. Deveria ter deixado, né? Mas a gente nunca sabe. Nunca sabe o que vai rolar. Cara, foi muito bom. 2.93. Fazer a saideira. Já estamos no lucro mesmo. Começamos com 6. Estamos com 8.500 e pouco. Vamos fazer a saideira aqui. Vai embora, vai embora. Como foi quase no 3? Vamos. Sai fora. Saí na hora certa. 9.59. Já estamos. Eu falei que ia ser a saideira, mas fiquei com vontade de fazer mais um. Mais umzinho. Pouquinha coisa. Agora vai ser a saideira mesmo, tá? Saí. Saí. Estou com 9.599. Poderia até ter deixado mais, mas agora de fato acabou-se, tá? Foi bom. Foi bom hoje o negócio. Para quem quiser participar, lembrando que para depositar é super simples e fácil, porque tem via Pix. Então, mano, o negócio é rápido. E se você for depositar e usar o nosso cupom LUC, você vai ganhar um super bônus de boas-vindas. Então, aproveita a nossa parceria. Lembrando, gente, é para maior de 18 anos. Você não vai chegar aqui e ficar brincando e só vai ganhar. Não. Não esquece isso, tá? Você vai ganhar, você vai perder. E, mano, o foco total é na diversão, tá? Use o cupom LUC e seja feliz. Vai, Benzema. Aparece aqui a sua cartinha especial, meio campo central, por favor. É, gente. Vamos precisar de mais like. Mais like. Vai dando like. Vai deixando like e se inscrevendo. Desafio tenso. Vamos pegar os três ou pelo menos dois deles. Complicado mesmo, gente. Pode montar isso pra vocês verem. Tenta fazer. Ou você tem muita sorte. Ou numa dessa eu sou muito azarado também. Não é possível. Uh, falando de azarado, vem o Nesta aí com o Tote. Interessante. Mas, no geral, o time tá fraco. O time tá bem fraco. Tô dando uma olhada agora. Melhor? Vou pegar aqui o Jonathan, tá? Mas se liga. Tá fraco. Tirando esses dois aqui, tá? Ah, o Vini Jr. também na ebola. O Vini Jr. também. É o seguinte. O banco vai salvar a gente. Tá escrito. Tá escrito que o banco vai aparecer Messi, Mbappé e Benzema. Pelo menos dois deles. Donnarumma no gol. Temos uma muralhazinha. Ah, tudo bem que a gente já tinha um trap ali, né? Arnold. É que não tem lateral nessa tática. Então, vou pegar o Shaw. Que é zagueiro aqui de ofício, né? Posiçãozinha dele na carta. Na vida real, ele é lateral esquerdo mesmo. Mas essa cartinha dele tá legal. Ajuda a gente. Mais um zagueirinho bom. Já salva um pouquinho. Aqui, ó. Ok, 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 ok. Pode começar a aparecer os caras agora, hein? Benzema, Messi, Mbappé. Aqui. Vamos pegar o melhor deles? Praim. Benzema, Benzema, Benzema. Não, nada de Benzema. Tem o Coma. Vai ser ele. Agora, Mbappé, Mbappé. Não, não é possível. Não vai vir um deles. Eu queria... Eu tava sonhando com dois dos três. Agora eu tô sonhando com um. Não vem nenhum deles. Gente, que azar. Que não tem jeito. Reta final. Mané, Casemiro. Aparece todo mundo e não aparecem os caras. É impressionante. Casemiro entrou no time. Vai lá, o Messi na ponta direita ia ser lindo. Que isso. Vem todo... Eu tô falando. Vem todo mundo. Tem até o Gullit aqui, velho. Tem até o Gullit. Três Aikon Tote no time. É coisa pra caramba. Vem até o Vinícius Souza, que raramente parece aqui. Tem aspas. Tem o Pedro. Tem o Felipe Anderson. Mas não vem quem é impressionante. Tem o Mbappé na esquerda agora? Cantona. Tem até o Cacilhas. Vou até pegar o Cacilhas. Caraca, que draft absurdo, mano. Um, dois, três, quatro, cinco Aikons. E não veio nenhum dos três. É com muita dor no coração que eu informo que eu vou montar outro time. Esperança é a última que morre. Comece... Ah! Pronto. Mbappé apareceu. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Não é possível conseguir um. Cara, nem é tão difícil conseguir assim, mas hoje eu tô zicado. Pronto. Agora é só montar um time bom em volta do Mbappé. Eu queria dois dos três. Esse foi um... Tipo assim, era o meu objetivo aqui. Mas antes de começar a gravar, eu já tentei montar um monte de draft com os três. Não consegui de jeito nenhum. Eu caí pra dois dos três e agora só um dos três finalistas eu já tô feliz. E é o caso do Mbappé. Cartinha normal do Mbappé, inclusive, né? Mas se aparecer... Nossa, peraí. O que a gente fez aqui é uma dupla legal, hein? Se aparecer agora o Benzema e o Messi, obviamente, eu vou ficar muito feliz e vou botar os caras no time. Mas já sei que não vai aparecer, gente. Porque tá muito difícil. Tipo, montando aqui o draft há horas. Há horas. Eu tô muito zicado, Tchurã. Bom, precisamos de uma zaga boa agora, né? Vamos lá. Romero primeiro, peijando a tacinha do mundo já pra chamar o Messi, né? Ó, Messi, vem cá aí, cara. Eu já tô aqui. Temos aqui outro zagueiro bom, mas o Marquinhos vai pegar a vaga dele, tá? O Marquinhos entra aqui. Poderia vir um Icon Tote aqui também. Mais um, né? Já temos o Ronaldinho. Nossa, foi péssimo. A gente vai precisar melhorar essa zaga aqui. Marquinhos batrá. Lateral direito. James. Foi ok. Na lateral esquerda. Será que a gente tem uma sorte? Não foi bom não, hein? Tem que vir um goleiro bom. A gente tem muito jogador pra mudar. Pra deixar o time inteiro bom. Esse é um grande problema. Por quê? Geralmente aqui a gente não consegue, né? Por exemplo, assim, pode aparecer muito jogador bom na reserva. Mas olha só, é muita posição específica. Precisa de um zagueiro, um lateral direito, um lateral esquerdo. Meio campo centrais. Não sei se a gente vai conseguir mudar tudo isso aí de ruim, não. Mas vamos lá. Já tem o mesmo papel. Já tô feliz. Goleiro reserva. Cobel. Opa. Zagueirinho, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo o que eu falei pra vocês? Já mais ou menos o Pau Torres. Eu não posso perdiçar esse Pau Torres aqui não, hein? É. É. Botar o Caravarral no time. Meio campo central, então. Tá. Tá. Touré é interessante a volante, mas acho que ele atua de meio campo central. Não atua. Vai ser titular. Vai ser titular. Não tem jeito. Olha isso. O draft tá fraquíssimo, mas eu consegui me bater. Então isso é... Isso é ouro pra mim. Uh. E o Messi? Que isso? Descobrimos o segredo do draft. Pegar um time ruim, com jogadores ruins, aí vem quem eu quero. Cara, vou botar o Messi na ponta direita ou até de meio campo central. Vou ver o que eu faço. Mas, ó. Dois do The Best. Se aparecer o Benzema agora, esquece, né? Não é possível, mano. Que eu vou ter tanta sorte. Boa, Donniei. Mandou um zagueiro bom. Tá. Já aposentado, inclusive. E um lateral direito bom também. Será que eu vou de Zambrota, então? A gente dá um up lá. Ou a gente melhora a nossa zagueiro com um piquezão, velho. Eu acho que eu vou garantir minha lateral. Pronto. Bora. Agora, hein. Mais meio campo central, Donniei. Lucas Moura, não. Vou pegar o Kramar. Mano, o banco foi fraquíssimo, gente. É porque eu consegui em Mbappé e Messi mesmo. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Depois de horas, a Montana juntou o trio The Best. O que é isso? Mano, vocês não têm ideia de quanto tempo eu tô aqui montando e veio. Quando o time ficou ruim. Eu tô muito feliz. Deixa muito like. Cara, velho, vocês não têm ideia. Gente, é porque vocês estão vendo o vídeo editado aqui. Eu acho que eu montei mais de 30 drafts. Sem zoeirar. 30 drafts gravando. Tentando os três juntos e não vinha jeito nenhum. Quando eu desisti, eu falei, não, só vou pegar um dos três e pronto. Aparece os três. Impressionante. Nossa, e o volantezinho aqui, maneiro, hein? Tem também o Kalulu. É outro zagueiro bom, mas... Cara, eu acho que eu vou cuidar agora do meu meio campo central. Eu vou fazer o seguinte. Eu boto o Maquilele e Benzema de meio campo central. Acho que eu vou fazer essa loucura aí, hein? Tudo bem que eu tenho o Toure. Eu poderia usar o Toure de meio campo central também. Só que o Maquilele é muito mais defensivo. Me ajudaria mais nessa parte. E aí, eu poderia pegar o Kalulu e botar no lugar do Pau Torres. Mas o Pau Torres tem 86 de overall, né? Eu acho que eu vou pegar o Maquilele mesmo. E pra finalizar, meu Deus do céu, eu não acredito que conseguimos o trio de best. Então, o time vai ser uma doideira, tá? Vamos fazer assim, ó. Ó, vai ser doideira, como eu falei. Esse é o time que a gente vai pro jogo. Tem o Ronaldinho Aico, mas temos o trio de best. Tá? Temos o trio de best. Tem o Salah aqui também, mas o Salah vai ser banco. O trio de best está apostado no time titular. Agora, vamos pegar o treinador. Senhor Pacheta vai ser o nosso treinador. E tá aí o nosso resumão. Com Benzema, Maquilele e Marquinhos. Mas a gente tem o trio finalista de best. Eu não sei quem ganhou. Tá quase acontecendo o prêmio enquanto eu tô gravando. Mas eu acho que o Messi vai levar, tá? De qualquer forma, vocês já sabem quem ganhou. Comenta aqui se vocês acharam justo ou não. Mas a gente tem o trio. Então tá tudo bem. O meu último adversário que a gente vai enfrentar. Zaga boa. Tem o Pelé. Tem o Gullit. Tem o Edgar Militão. Vamos lá, gente. Conseguimos o trio de best. Só falta a gente tomar aquela goleada, né? Aí seria engraçado. Que eu demorei três anos pra caçar os caras. E chega aqui tomando de 6, 7 a 0. Aí, esquece. O cara tá vindo bem. Ganhou fácil na velocidade. Nossa, mas ganhou fácil na velocidade. Boa. Tocou no Messi. Não vai dar pro Messinho. Cadê? 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 Tem nem aí, filho. Nossa, o meu time perde todas. Nossa, lindo roubado. Mbappé. Boa. Aí, Ronaldinho. Devolve. Devolve. Ó, Mbappé. Mbappé. Vamos. Vamos, Mbappé. É isso. Deu certo. Tá belinha. 1 a 0 pra gente. Depois de 4, tentando dar do gol. Ronaldinho vai passar, hein? Não passou, então vamos virar lá. Mas boa a bola, mano. Bolão. Nossa, esse cara ruim, velho. Dominou tudo errado a bola. Eu nem corri, tá? Eu não tava correndo. Eu tava andando aqui sem segurar o botão de corrida e o cara se perdeu na velocidade. Nossa, a zaga tá muito lenta. Vamos tomar. Hum, defesaça. A zaga tá horrível de lenta. Ó, Pelézinho. Bateu. Boa. A goleira salvando bem. Nossa senhora. Pelé deu uma puxadinha que matou todo mundo. Mas tem que fazer um negócio na minha zaga aqui que tá muito ruim. Cara, o Romero aqui de central não tá certo, mano. Eu vou botar o Marquinhos aqui. Vamos ver se melhora isso aqui, velho. Mas tá muito ruim. Vem o Messi. Ó, ó, ó o Mbappé. Tá onde, Mbappé? Tava impedidaço, né? Fez eu tocar errado aqui, velho. Cartão amarelo pro Maquilele. Fiz uma faltinha ali. Tem a chance agora boa com... O Gullet. O que que ele vai aprontar? Foi direto. Boa no goleiro. Boa. Pegou. Vai. Solta o pé. Não deu. Ih, que bolão. Pelé, fácil, né? Joga fácil, Pelé. Eles... Mano, a nossa zaga tá muito lenta, cara. A gente não tá conseguindo ganhar um combate na velocidade. A gente tá acabando com a nossa marcação. Tudo bem que é o Pelé, né? Pelé destrói mesmo. Mas mesmo assim, lateral não ganha uma. Meio campo não ganha uma. E eles viraram, né? Quem não faz, leva. A gente teve uma chance de ouro. Ó, Ronaldinho. Tentou, né? Aí sobrou exatamente pro Leão. Opa! O Maquilele fez pênalti no Messi. Maquilele. Mano, vamos tomar o gol agora. O Maquilele derrubou o Messi de um jeito bizarro. Ó lá. Esse cara ganha na velocidade o tempo todo. Boa. Vai, Ronaldinho. Toca errado. Como pode tocar errado assim fácil? Pelé vai passar aqui e ninguém vai marcar. Não vê que ele tocou errado. Ó, o Benzema. Golaço. Golaço. 2x2. Boa, Benzema. É isso. 2x2. Mbappé fez gol. Benzema fez gol. Falta o Messi. Pô, Messi. Vai, tocou. Vai, vai, vai. Que dá. Quase. Ah, mano. Olha isso. Bola voltou para o cara duas vezes seguida. Não, não deixa, não deixa, não deixa. Boa. Vamos lá. Pelé está jogando muito. Bora, bora, bora. Nossa, que demora. Boa jogada. Ó, Mbappé. Quase. Podia ser... Vai. Não, não é um passe. Não é ser um passe fácil para dar o contra-ataque para ele. O Ronaldinho Gaúcho. Ó, o Ronaldinho. Pegou o goleiro, velho. Deu pesaço. Tenta aí, tenta aí. Nossa, quase. Cara, último ataque, hein. Só faltava a gente tomar no último finalzinho. Acabou. Não tem tempo de prorrogação. Jogo quente. Vamos lá, hein. Nossa, ele tocou meio que errado e deu certo, mano. Pode estar bem. Boa. Ó, 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 ó. Quase, mano. Quase. Pedidaço. Mentira. Que passe mentiroso. Mano, eu duvido que ele fez esse passe procurando o Pelé. A bola cortou todo mundo e foi direto para o Pelé. Ele deve ter feito passe para outro lugar. Mano, a bola foi bizarra para o Pelé ali. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Pronto, empatando. Sem passe tenebroso. Tudo igual, Mbappé. Boa, Ronaldinho. Roubadaça do Ronaldinho, mano. Jogadaça. Toma. Gol do trio The Best. Messi, Mbappé e Benzema. Menção honrosa para o Ronaldinho Gaúcho, que fez uma jogadaça absurda. Que isso. Que jogada do Ronaldinho Gaúcho, ó. Mas tem ainda mais meio tempo de prorrogação. Ele mexeu no time. Vai vir com sangue nos olhos. 15 minutos finais. Já estou feliz que o trio The Best fez gol. Estou muito feliz já. O que o rolar rolou. Fiz a roubada de bola. A bola não saiu do pé do cara. Olha isso, mano. Que isso. Será que tudo isso para a gente tomar gol de cabeça? Boa. Sobeu para ele. Está livre. Para fazer. Pegou no goleiro. Escantei. Tira aí, Messi. Boa. Acabou-se. Acabou-se que era doce. Não conseguiu segurar o trio The Best. Tá? Benzema. Messi. E o Mbappé. Os três marcaram gols. Mesmo com esse Pelé destruindo nossa defesa aí. Acho que a jogada chave foi essa aqui, ó. O Ronaldinho roubou a bola do Arnold. Não dá para ver aqui no replay. Levou pedaladinha. Abrindo. Fingindo que ia chutar, né? Essa é a impressão que ia dar. E do nada, ó. Tum. Ele faz um fake shot que ele tira o militão ali da jogada, mano. Militão. Nossa. Se perdeu. E o passe chave para o Messi entrar e fazer o gol. Trio The Best. Deu certo. Conseguimos. Isso aí, rapaziada. Deixa o likezão que deu trabalho para buscar os três no mesmo time, tá? Não foi fácil. Tamo junto e até mais.